Olá, eu sou a doutora Luciana Campos, psicóloga e pedagoga, e venho falar sobre um tema hoje que não é um tema legal de falar, mas que precisa ser falado. Vamos falar do setembro amarelo, vamos falar dos suicídios. É interessante que se institucionalizou que dia 10 de setembro é o dia mundial da luta contra o suicídio, mas a depressão e o suicídio ocorrem o ano inteiro, sobretudo agora na pandemia, esses índices têm aumentado muito. Vou tentar falar com vocês hoje de uma maneira didática. Imagina que uma pessoa não consegue encontrar sentido para a sua vida, imagina que esse retângulo vermelho seja o sentido de vida. Quando a pessoa não consegue ver sentido de vida, a vida dela perde o sentido. E essa pessoa pode deprimir, ela pode se suicidar, ela pode estar diante de uma situação onde ela acha que a vida dela não tem mais sentido. E ela pode passar a desejar a morte. Ela pode também estar muito orientada para o passado ao invés do futuro. Existem fatores que predispõem uma pessoa ao suicídio. Ter armas de fogo em casa, ter tentado suicídio anteriormente. Uma pessoa que já tentou suicídio, ela tem 100 vezes mais chance de tentar de novo. Então, é um grande mito essa história de que quem diz que vai fazer, não faz. Um fator protetivo com relação ao suicídio é ter filhos. Muitas vezes as pessoas rechaçam a ideia do suicídio pensando assim, mas e meus filhos? Quem cuidará dos meus filhos? Então, o suicídio é uma coisa muito séria. A gente precisa conversar sobre esse assunto com muita frequência. É um mito que falar sobre suicídio aumenta a incidência de suicídio. É uma questão de saúde pública. E é uma questão que tem crescido abruptamente na pandemia. Então, se algum amigo seu postar mensagens esquisitas nas redes sociais, pedir socorro, se despedir da vida, dizer para você que não aguenta mais, se começar a ter comportamentos estranhos, doar as roupas, fique atento. Fique atento. Essa pessoa, na verdade, ela quer se livrar da dor que ela sente. Ela quer se livrar do peso da vida. Mas, provavelmente, ela não quer morrer. E, ainda que queira morrer, ninguém pode estar são para tomar uma decisão dessas. Se faça presente, escute o seu amigo e evite que qualquer catástrofe aconteça. Essa é uma ação que vale para o setembro amarelo, mas vale para todos os meses do ano. Porque, em todos os meses do ano, as pessoas podem perder o seu sentido de vida. E, ainda que, em todos os meses do ano, as pessoas podem perder o seu sentido de vida. E, ainda que, em todos os meses do ano, as pessoas podem perder o seu sentido de vida. E, ainda que, em todos os meses do ano, as pessoas podem perder o seu sentido de vida.